Olá pessoal, boa tarde, um dia especial começando uma semana aqui mais do que especial no canal MMA Debate, a gente tá indo quase para a entrevista de número 400 no canal, já tive a oportunidade de entrevistar vários dos grandes nomes da história das artes marciais, do jiu-jitsu, da luta livre, muay thai, enfim, grandes nomes da história do jiu-jitsu, competidores, mestres, e hoje vou entrevistar uma lenda histórica, alguém que é um dos poucos privilegiados de ter a faixa preta do saudoso e inesquecível mestre Hollis Grace, e por coincidências da vida também, ele é pai do Roger, que para muitos também é talvez o maior competidor da história do jiu-jitsu, ele é formado por aquele que é talvez o mais emblemático da história do jiu-jitsu, e pai daquele também que se tornou o competidor mais emblemático da história do jiu-jitsu, que é o mestre Maurício Gomes, oitavo grau, faixa vermelha e branca de jiu-jitsu, uma pessoa super querida e respeitada dentro do mundo da luta e do jiu-jitsu, uma honra estar te recebendo aqui, mestre. Muito obrigado, o prazer é todo meu, e eu espero poder fazer, espero que as pessoas gostem do que a gente tem para falar, né? Vamos, com certeza, eu fui um dos poucos privilegiados a receberem a faixa preta do Hollis, foram seis, um infelizmente já faleceu, e foi, aliás, foi o primeiro, e tem, temos mais cinco aí, tentando levar, quer dizer, o jiu-jitsu que está por aí, não é só, ele praticamente veio do Hollis em todos os sentidos, né? Porque o Carlinhos, que criou a Barra Grace e depois também era aluno do Hollis, quer dizer, e só a faixa preta que ele, acho que não pegou com ele, porque eu acho que ele estava lá com o seu Hélio, mas, fora ele, o Jacaré, que formou a Aliança, né? Que é um dos times, maiores times de jiu-jitsu aí do mundo, Grace Barra e Aliança, e todo mundo veio do saudoso Hollis, né? Partiu tudo de lá. Tem o Márcio Macarrão com a academia dele em Connecticut, tem a gente aqui em Londres, e espalhado pelo mundo afora aí. Enfim, é isso. Essa primeira pergunta, né? Como que entrou o jiu-jitsu na sua vida? Como que você ouviu a primeira nomenclatura de jiu-jitsu, você teve interesse? Enfim, conta um pouco pra gente da época do seu início dentro da modalidade. Ah, isso veio de, praticamente, de berço. O meu pai treinava na Avenida Rio Branco 151, a segunda academia Grace, que foi a primeira que realmente despontou, né? O seu Carlos, o seu Hélio. O papai treinava com o João Alberto Barreto. E eu vinha conhecê-lo mais tarde. Eu cheguei aí na Rio Branco 151 algumas vezes, mas pequenininho. Depois comecei a treinar, tinha uma academia na esquina de casa, eu morava ali no Leblon. Professor Bernardo, era bem ali na esquina da Rainha Guilhermina com a praia. E depois, já tava mais adolescente, podia pegar ônibus e tal. Comecei a ir no João e fui, fiquei no João Alberto até o fechamento da academia dele em 1977. Foi quando eu fui pro Hollis. e fiquei lá. Cheguei no Hollis branco ainda. Quer dizer, ele me deu as faixas todas. Fiquei até 82, quando ele faleceu. Mas falando exatamente no Hollis, né? Essa lenda histórica dentro do jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente, pra gente que não conheceu, mas sempre escuta as histórias dele. O pessoal fala que ele era, até uma frase do Renzo, né? Que ele era como se fosse um grande guarda-chuva que cobria todo mundo com o carisma dele, com a personalidade. Como é que era o jeito dele? Era uma pessoa que já chegava e dominava o cenário com o carisma dele, com a energia dele. Como é que era ele no sentido, a pessoa dele, as principais características, assim, em termos de simpatia, de carisma? Eu acho que o Hollis foi uma pessoa tão especial, por isso que ele foi embora tão cedo. Ele tinha um carisma muito grande, era muito afava com todo mundo, falava com todo mundo, nunca deixava de querer agradar um ao outro. E foi através dele que houve, inicialmente, aquela sede de saber o que as outras, que outras artes marciais parecidas com a nossa a gente poderia estudar para adicionar ao nosso conhecimento e para nos testar também. Então, a gente aprendeu o grecomano, sambô, luta livre olímpica, enfim, tudo que ele podia acrescentar, ou mostrar, ou adicionar. O próprio judô, a parte de queda, ele era muito bom em queda, que ele aprendeu lá com Oswaldo Alves. Enfim, o Hollis era um cara completo, e ele não tinha ego de, vamos tentar isso, vai dar certo. Era sempre, ele era muito para frente, sempre positivo, sempre amigo, muito amigo da gente. Mas, falando nisso, teve uma competição, que tem até a foto que está você, está o Carlinhos, enfim, está até o Rickson também, uma turma que teve uma competição de luta livre, de luta olímpica, enfim, fala um pouco para a gente sobre esse campeonato, enfim, e como que era o Hollis na preparação aí com vocês, como é que era, como que ele pilhava vocês o clima também de, aquele clima de vencedor, aquela mente positiva, como que era nessa hora? E como que foi disputar esse campeonato, agregar novos conhecimentos ao jiu-jitsu? É, aquele não foi o único, né? É que naquela época não tinha muito negócio de foto, filme, essas coisas. Então, eram poucas fotos que a gente tem naquela época. Essa foto, se eu não me engano, é uma que estava penduca, o Márcio Macarrão, não é isso? Isso, essa mesmo. É, eu acho que foi um campeonato brasileiro, cara. E nós fomos campeões. E eu me lembro que a gente teve que lutar, para fazer a luta livre, tinha que lutar com aquela roupinha, e eu detestava aquela roupa. mas ele, o Hollis, ele encasquetava com a coisa de tal forma e botava a gente preparado para lutar aquilo da melhor maneira que ele podia. A gente até era treino, cara. A pilha dele era treinar. Treinar, treinar e botar a gente afiado, no máximo que a gente podia. Teve essa época, eu me lembro, que ele trocou até o tatame da academia, que o tatame já estava meio ruim mesmo. Eram aqueles tatames antigos ainda, de palha, né? Aí trocou por um tatame de wrestling. E ele era, ele é mais fofo, né? E eu me lembro, treinando nele, cansa mais do que o tatame comum. Porque parece que você está treinando em areia, né? Porque ele é um pouco mais fofo que os outros. Para facilitar a queda e essas coisas, né? E o que ele fazia era botar a gente para treinar. E treinos diversos, tudo com até peso, misturava os pesos todos. E era treino, cara. Treino. Não tem outra forma de você ficar bom se não for treino. Era treino de manhã, era treino de tarde. Era quase, era isso. Treinar, treinar e treinar. E a gente gostava, né? Todo mundo jovem. A gente queria alcançar. E eu acho que, na verdade, todos nós queríamos fazer bem em frente a ele. Porque o Hollis também, ele não estava só preparando a gente. Ele lutava também. Então, a gente, além de lutar, ainda via ele lutando. Que era, pô, demais. Eu me lembro das lutas dele. Eram excepcionais. Ele tinha uma forma muito precisa. e rápida. Era impressionante ver o Hollis lutar. Não é isso. Mestre, você acabou de falar do Hollis lutando. Enfim, é lógico, ele... Sem citar nomes, enfim. Até porque não é o propósito aqui do canal. Mas você viu ali, em ação, ele treina, confere, enfim. E todo mundo disse que era impressionante, né? Que na geração dele, ele foi o melhor mesmo. E enfileirava todo mundo. Assim, você com certeza ali viu situações, assim, impressionantes ao longo, né? Foi um dos privilegiados que conseguiu ver ele em ação ali por muitas e muitas vezes. Para você, o que era? A gente que não conheceu e tem poucos vídeos dele. O que era mais impressionante no jogo dele? Muita gente fala que para ele ser leve, não era uma pessoa muito alta, ele tinha uma explosão muito forte, ele tinha muita velocidade. Se você fosse classificar qual era o diferencial da genialidade dele, qual que seria? Rapidez e precisão. Eu acho que ele era muito preciso. Praticamente não cometia erro e era sempre para frente, lutava sempre para frente. Eu me lembro uma ocasião, um lutador de judô foi lá na academia e isso acontecia volta e meia. Isso é só um episódio. O cara chegou lá de... O cara era campeão de judô. Chegou lá com um sobretudo em cima do kimono, para dar um treino com o Hollis. Aí bateram papo lá e tal. Daí a pouco estou vendo o cara tirar o casaco e estava com o kimono completo embaixo de tudo. O cara veio para treinar mesmo. O Hollis deve ter batido umas 20 vezes. A gente ficava impressionado. Não que a gente não acreditava que ele fosse ganhar, não era isso. Era como... Era a facilidade que ele tinha de fazer isso. achar um jeito de vencer de uma maneira bonita. Era excepcional. Mestre, uma pergunta aqui de uma pessoa que talvez pelo nome você não vai saber, mas quando eu falar o apelido você vai saber na hora, que é o Otávio Augusto Santos de Oliveira. que é o Peixotinho, né? Ele está aqui acompanhando a live. Grande Peixotinho. Grande amigo. Grande pessoa. Grande lutador. Com certeza. Gosto muito dele. Aí ele escreveu algumas coisas. Aquele Maurição, casca grossa, lutador invencível, grande amigo. Grande amigo, grande campeão. Aí na hora que você falou do tatame de luta livre olímpica, ele falou que chamava tapete olímpico. É tapete olímpico. É verdade. Porque a gente, na verdade, nessa época, ele era aluno do Carson e eu do Hollis, mas a gente usava o mesmo prédio. Então, quando a gente não estava usando o andar de cima, eles estavam. Então, os tatames eram os mesmos, né? A academia era a mesma. Só era diferente. O Carson usava a parte de cima, que era onde tinha o tatame maior. Terça, quinta e sábado. E a gente usava a segunda, quarta e sexta. Nos outros dias, tinha que ficar no andar de baixo, onde tinham dois tatames menores. Dava para menos gente. Mas foi uma época muito boa. Eu tenho muitas boas lembranças daquela academia. Muitas. Muitas mesmo. O Peixoto deve lembrar disso. Que no início, a gente entrava, nós entrávamos todos como academia Grace. Depois, o time do Carson ficou muito forte, ficou muito grande. Aí, passou a ser Carson Grace. E a gente, Hollis Grace. Dividiu as turmas, até porque só podia entrar duas ou quatro pessoas em cada categoria, sei lá. Não me lembro direito. Mas não era justo com os outros alunos que queriam lutar. e, às vezes, tinha aqueles... Tinha que lutar contra gente da própria academia para poder ver quem é que ia no peso. Às vezes, isso não corresponde com... Às vezes, o cara não está bem naquele dia ou precisa dos dois. Enfim. Depois, acabou isso. Aí, as academias, cada um entrava com o seu time. Mas foi uma época muito boa. Acredito que isso tenha sido em 78, por aí. O Peixotinho deve saber que ele é bom com data. Você está falando das seletivas, né, mestre? Das seletivas. As seletivas eram... Nossa, mãe do senhor. Era pior que o campeonato. era o campeonato. É. Muito bom. Muita época boa. Com certeza, o Peixotinho até escreveu aqui. Ele falou, pergunte para ele se ele sentiu a pressão ao lutar com o Sérgio Penha na faixa roxa. E ele falou assim, que ele viu essa luta que você ganhou por uma baiana. É, na verdade, eu lutei com o Sérgio Penha duas vezes. Lutei uma vez na Azul. Ele ganhou. E depois nós lutamos na roxa. Essa foi uma... O Sérgio já tinha mais nome e foi no Flamengo. O Flamengo lotado. Não ganhei dele numa baiana, não. Foi numa passagem de guarda. Passei a guarda do Sérgio. E depois, logo depois, ele saiu da meia... Eu estava no controle lateral ali. Ele saiu e tal. E acabou a luta. Era roxa. Eram sete minutos. Mas foi uma luta muito legal. Sérgio Penha. Eu tenho grande respeito e admiração pelo Sérgio. e nós somos amigos até hoje. Toda vez que eu vou para... Agora eu não vou mais. O Roger não luta mais, mas todas as lutas do Roger que a gente foi lá para Vegas, eu fui visitá-lo. Mando aluno para lá. Eles são muito bem recebidos. Ele é uma pessoa muito especial. Mas falando nisso, nesses duelos com o Sérgio Penha, que também é outra lenda histórica do jiu-jitsu, é lógico que na sua época não tinha os mundiais, não tinha muita competição, mas o próprio mestre Hillion, fiz uma entrevista com ele algumas semanas atrás, ele falou que era uma época que tinha muito confere, o pessoal visitava as academias e você tinha que estar pronto ali para vencer na sua técnica, enfim. Que eram os mundiais da época. Fale um pouco para a gente, você que, lógico, disputou alguns campeonatos, não tinha a mesma frequência igual tem hoje em dia, com vários campeonatos, enfim. Quais foram os grandes rivais que você teve ali no seu auge? Além do Sérgio Penha, por exemplo, que você fez essas duas lutas com ele. Quais aqueles que vêm na sua memória? Das lutas mais duras, das lutas mais históricas que você fez? Tinha um cara no... Tinha um... Cara, isso já tem tanto tempo. Eu me lembro de um rapaz chamado Feijão. Lutei com ele umas duas ou três vezes. Sempre lutas duríssimas. Um cara, não me lembro se ele era da Kyoto ou se era do Melo Tênis Clube. Não me lembro bem. Tinha um português que era da Kyoto. Não me lembro, assim, de adversários, assim. Tinha na própria academia, tinha o Márcio Macarrão. Antigamente, a gente lutava em campeonato com gente que a gente treinava na academia. não tinha esse negócio de... Ah, ele é da mesma academia, não vai lutar. A gente lutava, sim. Não tinha nada demais. Era uma... Era só mais um treino. Não me lembro direito de... nenhum adversário, assim, maior que eu tive. Era um... variava muito. E... Teve uns... Lutei... Não eram tantos campeonatos. Realmente, você falando agora, não tinha um monte de campeonato. Tanto é que eu estava vendo outro dia... É correndo meus diplomas. Não tinham tantos, assim. A gente ganhava diploma, né? Eu me lembro que teve um campeonato que eu ganhei um vídeo de geleia de mocotó. O prêmio foi a geleia de mocotó. Mas, enfim... A gente lutava o que podia. Teve um... Às vezes, o Hollis ia atrás de campeonato uma vez. Nós fomos lutar em São Paulo. Ele levou 36 atletas dentro do ônibus para lutar lá em São Paulo. Nós viajamos o dia inteiro para lutar no domingo de manhã. no sábado. Chegamos lá sábado à noite. E dos 36 que ele levou, 35 ganharam medalha de ouro. Só um que não levou medalha. Era até um americano. Era um aluno nosso lá. Gente boa. O mercele... Gelé de mocotó. E hoje em dia tem gente, graças a Deus, que ficou rico com jiu-jitsu. Inimaginável, né? Naquela época, você imaginar que o jiu-jitsu ia ter essa explosão tão grande, né? Olha, o jiu-jitsu que a gente vê hoje, quando eu me deparo com determinados campeonatos, cara, é uma coisa, assim, fabulosa. O que o Carlinhos e Siriem e os caras fizeram com a CBJJ e depois a IBJJF, meu Deus do céu. Isso espalhou o jiu-jitsu pelo mundo afora. Tem academia, eu moro aqui na Inglaterra, tem academia aqui quase que em tudo, com até cidadezinha aqui do interior. Tem um monte de academia em Londres, academia pelo mundo inteiro. qualquer lugar que você vai, um aluno teu leva o kimono e ele vai treinar, seja lá onde for. É impressionante. Aqui na Inglaterra, já está sendo, há um bando de ano, a arte marcial que mais cresce, que mais desenvolve. Acredito que nos Estados Unidos também. Porque os campeonatos são, o campeonato europeu aqui é o maior do mundo. A última edição teve, sei lá, sete mil pessoas. Começou numa segunda e vai até domingo. Imagina isso. Às vezes a gente ficava lá um dia inteiro para lutar, uma luta. Duas das vezes. E hoje em dia tem 35, 40 nas categorias aí das faixas. Mas é uma coisa impressionante. Muita gente. Peixote está escrevendo aqui, em 1976, no Melo Tênis Clube, ganhamos geléia de Mocotó em Baza. É esse mesmo. É isso mesmo. geléia de Mocotó em Baza. Era lá o cara que estava organizando o campeonato, eu acho. Eu não me lembro mais. Eu acho que sim. Mestre, fazer as duas últimas perguntas em relação ao Mestre Hollis. Uma que é uma dúvida que muita gente tem. É lógico que tinha os diferenciais dele. O campeonato ele agregava a outras atos marciais, como técnicas de sambor, de luta livre, de wrestling, de greco, enfim. Mas qual que é o tipo de treino que ele mais gostava de dar? É lógico, ele devia ser muito versátil, mas ele gostava de sair de posição encaixada. Fala algum diferencial do treino que era o diferencial do treino dele na época. E a outra pergunta dentro dessa é do Luiz II, que é dono da página Origens do Jiu-Jitsu. Sigam essa página no Instagram. Que ele diz, exatamente diz, qual que era o diferencial, além dessa pergunta, como que era o tipo de treino que ele mais gostava de dar, esse tipo de situação, qual que era, se o tipo de treino que ele fazia era totalmente diferente de outros tipos de treinos que tinham em academias do Jiu-Jitsu, até da própria família Grace, por exemplo. Não. Os treinos sempre foram... Lógico que você tem, dependendo da situação, por exemplo, se você está... Se ele estava dando aula, o Rolli estava dando aula e ele mostrava uma posição. Estavam todos nós sentados lá, fazia a posição e tal. Aí ele queria provar que aquela posição funcionava. A gente sabia que ele queria fazer aquela posição, não queria deixar e ele conseguia fazer em todos nós para mostrar que a posição era boa. e isso era treino... Mas ele treinava normal com a gente, treino solto, livre, que massacrava a gente. Mas quando era outro tipo de situação, porque às vezes a gente ia para a academia para estudar a posição. Então, a gente ia... Ah, vamos encontrar... Vamos chegar lá meia hora mais cedo ou vamos de bobeira lá de tarde, vamos treinar lá de tarde, ou num sábado, sei lá, ou ia para Terezópolis ou para Petrópolis e tinha treinos de estudo. Pegava uma posição e estudava ela. os ângulos todos que podia, que não podia, posição encaixada, como é que sai, como é que... Aí é estudo da posição, né? É diferente. Aí é um treino diferente. Eu acho que o diferencial do Hollis, nesses treinos, pelo menos com a gente ou comigo, era que ele estava sempre onde a gente não queria que ele estivesse. Não me importa o que você fizesse, o Hollis estava acompanhando e ali tinha uma pegada danada. O Hollis tinha um pulso grande e era um prazer treinar com ele, viu? Era muito bom. Fui muito abençoado nisso, de ter ido para lá e ter tido essa convivência com ele por tantos anos. e a minha mulher, na época, era irmã dele, então a gente tinha... Não que os outros não estivessem, mas a gente era bem amigo. Viajava junto, esse tipo de coisa. Bacana. E falando nisso, é lógico que eles dividiam a academia, cada um um horário, enfim. E eram também irmãos, mas eram meio rivais, assim, nessa parte de competição, que eram o Hollis e o saudoso Carson também, que também era outra figura emblemática dentro da história do jiu-jitsu. Você chegou a fazer algum treino com o Carson? Tem alguma história engraçada com ele que ele também era uma figura muito querida e carismática para todo mundo? Tem alguma lembrança, assim, dessa época do Carson? Alguma coisa que ele falou para você? Ele gostava muito do Roger. Então, ainda peguei... Ele pegou o Roger ainda, já lutando nas faixas menores e ele sempre falava. A gente sempre ficava conversando. Teve uma situação com o Carson, que foi na casa do seu Carlos. Foi depois de um campeonato, sei lá o que aconteceu, que eles estavam discutindo uma posição. Aí o seu Hélio, o seu Carlos, um dos dois, eu não me lembro, faz aqui no Maurício. eu não sou um cara pequeno, eu tenho sentido. Então, o Carson, o rapaz, me pegou pela perna e me levantou. Com uma perna só, me levantou aqui para o alto e começou a conversar com ele sobre a posição. E eu lá no alto, lá sem saber o que fazer, até que ele me resolveu botar no chão. Ele tinha uma força de como não. o Carson era um cara que gostava muito dele, muito dele. Falei até com o Carson naquele dia lá do Dona Marli, o dia lá do documentário. Já nos vi há um tempão. O Carson vem aqui na Inglaterra de vez em quando, porque ele tem filial aqui. mas nem sempre coincide dele vir com a gente estar aqui. Mas são pessoas muito queridas. O Carson era muito querido. Ele tinha os problemas entre ele e o Paulo, eles, como qualquer irmão tem com o outro. Às vezes, discute por causa de alguma besteira, seja lá o que for, mas eles eram amigos. Com certeza, né? Duas lendas da história do Jiu-Jitsu. Começa a falar agora, é lógico, a gente falou muito sobre a didática, sobre os diferenciais do Rollins. O dia do falecimento dele, você lembra como é que você recebeu essa notícia? É óbvio, deve ter sido um baque terrível para você. E o que fez você, algumas pessoas, o Rollins tinha uma energia tão grande que muita gente parou de treinar Jiu-Jitsu para sempre, depois da morte dele. O que te motivou? É lógico que nessa época você já fazia parte da família, ele também era além de professor, virou um cunhado, então, enfim, você fez parte da família e quem que depois você continuou os treinos, você procurou qual mestre, você já era faixa preta, você já dava aula também. Fala um pouco para a gente do dia da morte dele e como que foi o after disso para você, como é que você decidiu continuar no Jiu-Jitsu, com quem que você passou a treinar ou se você passou daí a ser o principal professor. Fala um pouco sobre isso. O dia da morte do Hollis foi um final de semana, foi um final de semana muito triste. A gente ia para Visconde de Mauá e eu não queria ir, estava com preguiça, ou alguma coisa me dizia para eu não ir. e eu estava indo para o trabalho aquele dia e eu parei o carro no Sinal ali na Figueiredo Magalhães em frente à academia. E, por um acaso, o Hollis passou na minha frente, atravessando a rua, indo para a academia. Normalmente, eu teria buzinado, eu chamado o Hollis até parado, sei lá o quê. Mas eu falei, comigo mesmo, falei, não vou falar nada não que ele vai ficar insistindo para eu ir para Mauá. Eu não queria ir. aí ele foi com outro casal, amigo nosso. Eu estive até com um cara agora, mês passado, enfim. Aí chegou, isso foi na sexta-feira, no domingo de manhã eu recebi um telefonema lá de Mauá da mulher desse cara. Eu estou falando assim porque eu não estou dando nomes, só para evitar certo, certo. Enfim. Aí a esposa dele me ligou e falou, olha, o Hollis teve um acidente, você pode dar um pulinho aqui e trazer alguém da família? Eu falei, ué, mas por que eu tenho que levar alguém da família? Ah, porque ele se machucou um pouco e tal. Aí eu não entendi bem, mas o Hollis está no aperto, vamos embora, né? Peguei o carro, peguei o Robson, peguei o seu Carlos e fui até Mauá para chegar lá e encontrar o Hollis já falecido, que foi um caos. O seu Carlos ficou mal porque ele era muito espiritual. Enfim. Aí acabou, eu trouxe o Hollis e o Igor para a Copacabana, para a casa da mãe deles, da avó deles. Fizeram pequenininhos, botei eles no meu carro e trouxe eles de volta para eles não ficarem lá. Em Mauá, não tinha porquê ficar mais lá. e o corpo veio logo depois e foi enterrado na segunda-feira lá no São João Batista. Algumas pessoas jogaram as faixas no caixão quando ele estava descendo, mas eu falei comigo mesmo, eu ia tirar da faixa assim, falei, não, não vou jogar, não. A única coisa que eu tenho que ele me deu, eu tenho a faixa até hoje, está aqui em cima na minha casa. Nunca mais usei. E aí depois parei de treinar. Continuei um pouquinho enquanto o Carlinhos ficou ali no mesmo lugar do Hollis, mas não era a mesma coisa e era a mesma academia e a coisa ele acabou, o Carlinhos acabou mudando para a Barra, começou a Grace Barra e o Carsten ficou com o prédio e eu parei de treinar um tempo. Fui numa academia, não gostei, fui em outra, não gostei. É lógico que eu não ia me adaptar depois de ter passado por ter ficado ali tanto tempo e era diferente. Enfim, aí eu só voltei a treinar mesmo. Quer dizer, treinava com amigos, né, em casa, na casa de um, na casa de outro. Não é que eu tivesse parado de treinar completamente, mas botava o kimono de vez em quando e tal. E só voltei a treinar mesmo quando o Renzo começou a dar aula. Eu não me lembro direito que ano isso, mas foi na década de 70. De 90, desculpa. Ele começou a dar aula na Ípica, Sociedade Ípica Brasileira, e logo depois mudou para Ipanema, perto da minha casa. e ali eu fiquei. Depois ele foi para Nova York, aí eu falei, poxa vida, mais um que se foi. O Ralf ainda ficou lá um tempo, mas depois foi para São Francisco, ou foi para outro, acho que foi para São Francisco, foi para a América. E aí nessa época, porque eu sempre morei no posto 6. Então, para ir para a Barra da Tijuca era um caos no final do dia. É um trânsito horroroso. Não tem como você fazer isso. Aí, por minha sorte, cara, em 90, em 1990, 91, 92, mais ou menos, sei lá, o Gigi abriu uma academia, Alexandre Paiva, abriu uma academia chamada Strike, ali no Leblon. que é do lado da minha casa. Aí, pô, vem treinar aí, não sei o quê, tá bom. Quando eu cheguei lá, era para treinar cedo, né, sete horas da manhã, que eu tinha que trabalhar. Rapaz, tinha uns uns 20 faixas pretas lá, tudo velho, igual eu. Não é? Aí, fiquei lá, até de sair. Fiquei lá, treinando com o pessoal lá. Fiz muitos amigos novos, tinha muitos amigos antigos, e, sou, Gigi foi, tá morando na América agora, né, e eu sou fã dele. é um cara muito especial também. Tem uma aula diferente. É isso. Depois, acabei, o Roger começou a faixa azul, faixa roxa, aí tive a oportunidade de dar aula fora, e precisava, Carlinhos precisava de alguém que falasse inglês. e tivesse um jiu-jitsu razoável para dar aula. Aí fui, ele me chamou para dar três meses de aula no Japão. Lá fui eu para Tóquio. Aí, de lá, acabou eu vindo para a Inglaterra. E trazia o Roger comigo, né, porque ele era faixa azul, tinha 16, 17 anos, 18 anos, azul, roxa. E a gente está aqui até hoje. Mas, falando na ascensão do Roger, eu já tive a honra de entrevistar o grande Roger em duas oportunidades, tem até aqui no canal uma live de mais de duas horas, que foi a maior live em termos de extensão que ele deu até hoje, algo que me honra bastante. e ele mesmo falou que quando ele começou, ele começou meio devagar, até que ele começou a realmente amar o jiu-jitsu, a treinar bastante e se tornou aquele fenômeno. Conta um pouco para a gente nesse sentido, é lógico que a gente vai falar sobre essa ascensão dele, mas existe você que conviveu, lógico, um é seu filho e o outro foi o seu mestre. E ambos são da mesma família, aquela coisa toda. E o Roger, queira ou não, ele tem a linhagem do Rolls, até porque ele treinou com você, ele treinou com o Hillion, ele treinou com o Carlinhos, ele treinou com o Renzo, que todo mundo, que de uma forma ou de outra, foram alunos do Rolls. Então existe no DNA do Roger um pouco ali do Rolls. O que você vê, a característica, a pegada, que você vê, caramba, é igualzinho o do Rolls? O que você identifica, apesar de eles terem biotipos tão diferentes, o Roger é muito maior fisicamente, mais forte, mas o que é igualzinho que você identifica nos dois, historicamente? A pergunta é difícil. Eu acho que a sede de treinar e a sede por conhecimento, isso eu posso dizer que é uma característica de ambos. Todos os dois, sempre aquela secura de aprender mais, de ter mais informação, de treinar com qualquer um, de não escolher treino, de querer aprender, querer melhorar. A gente tem que mudar para Nova York para melhorar isso. O Roger ia, como o Rolls foi para os Estados Unidos quando ele quis se aprofundar mais no wrestling. E o Roger, quando começou a querer fazer sem kimono, foi para a Academia de Kendo Renzo, onde ele aprendeu wrestling com mais afinco e toda a parte de sem kimono dele veio dali. começou em 2003, ele treinou bastante para aquele campeonato, infelizmente não chegou ao final, mas depois continuou treinando e fez aquele espetáculo em 2005 que vai ser difícil de alguém repetir aquilo. Eu acho que essa é a característica dele, porque o Roger tem o início mais lento, mas o Rolls começava com mais rapidez, até por questão de peso, estilo mesmo, eu diria, estilo diferente, mas essa parte de treino e incansável com relação à informação pode-se dizer que é a linguagem. Mas falando no Roger, você ali que foi testemunha ocular de muitos dos maiores momentos e é quase que unânime que ele é o considerado em termos de competição, é muito difícil falar o maior da história porque tem tantos nomes antes, o próprio Rolls, enfim, tanta gente que influenciou e vai influenciando outras gerações, mas em termos de jiu-jitsu que a gente conhece dos mundiais para cá é quase que unanimidade o Roger ser o maior de todos os tempos, peso por peso, para a maioria das pessoas. E você viu ali várias aulas de jiu-jitsu dele com kimono e sem kimono, qual que são as duas, três lutas que deixaram você mais encantados ali que você viu que você tem como recordação maior da carreira dele? É lógico que ele ganhou de tanta gente, tanta gente de nome importante, aquela luta contra o Buchecha, a luta no ADCC contra o Jacaré, naquela finalização emblemática que ele pegou as costas, enfim, qual que é as duas, três aulas de jiu-jitsu que você viu do Roger que mais te encantaram até hoje? Eu posso dizer de cara sem kimono seria o 2005, onde ele finalizou oito oponentes num final de semana só. aquilo foi incrível. E tem, teve lutas do Roger que foram é, pô, a luta contra o Barral no absoluto de 2007, lutas de, pô, as próprias lutas com o Xande sempre foram as guerras, belíssimas lutas com belíssimos lutadores, com gente de outro Deus, aquela luta dele com o Tererê em 2004, com o Jacaré em 2004, cara, são tantas com o Fabrício Verdun, com, sei lá, tanta gente que ele lutou, cara? Aquele campeonato de 2009, onde ele finalizou nove oponentes com a montada, o Xanglamento da montada, chamaram ele de cobertor, aquele campeonato foi inesquecível. E o último campeonato que ele lutou de 2010 também, lutou com gente ali, porque teve dois mundiais desses, se eu não me engano, foi 2008 e 2010, que o Roger lutou uma semana depois dele ter feito uma luta de MMA, e isso é difícil, porque as pegadas são diferentes, o treino é diferente, tudo é diferente. Você vem treinando para uma modalidade e em uma semana tem que trocar para a outra. E ele ganhou, assim mesmo. O Roger ele é impressionante. Não que os outros não sejam, mas teve lutas dele ali fantásticas, ele está perdendo, luta com Margarida, cara, tanta gente boa que ele lutou, Lovato, nossa mãe do céu, muita gente, muita gente. E aquela última luta dele com o Buchecho, infelizmente eu não estava lá, se eu soubesse, assisti as lutas todas do Roger, se eu soubesse que era a última eu teria ido. Não sabia que ele ia aposentar ali, porque ele tinha inscrito por um evento em Vegas em agosto de oito lutadores, quatro de um lado, quatro do outro, Buchecho estava de um lado e ele do outro. Aí surgiu essa luta em julho com com a Buchecha que a Kira organizou. Mas eu não tinha dinheiro para ir nos dois. Falei, bom, vou esperar o segundo. Me encerrei. Foi a última luta. Acabei tendo que ver ela pela televisão. Enfim. Mestre, falando na época dele de MMA, ele pediu conselho para você na época? Era algo que você já sabia que ele gostaria de se testar como um grace, aquela coisa de se representar também no Vale Tudo? Ou na época você tomou um susto? É lógico que se a gente colocar ele teve uma carreira muito positiva também dentro do MMA. Se não me engano oito vitórias, acho que dez vitórias e duas derrotas ou alguma coisa assim. Ou oito vitórias e duas derrotas. Mas super positiva. Fala um pouco para a gente como que ele te pediu. Ele te pediu algum conselho na época? Você ficou com algum receio? Por que queira ou não? É diferente? Enfim, qual que é a avaliação que você faz dele no MMA? É... Eu já... Eu já sabia que ia acabar acontecendo. Depois do... Era uma consequência natural para qualquer Grace chegar a fazer MMA. O Roger fez oito lutas e perdeu duas. Perdeu uma para o King Mo e outra para o Tim Kennedy que foi a última luta dele no Strike Force. Tim Kennedy perdeu por pontos mas no King Mo ele deu uma bobeada e levou um noção. É... Teve uma carreira é... relativamente boa, né? Ele fez boas lutas e com caras duros mas quando você vai ver por mais lutador que seja e esteja acostumado com essas coisas ninguém gosta de ver o filho levando soco na cara. Mas é uma coisa que acontece porque diferente das outras lutas o Roger é um cara que começa devagar e o MMA na hora que fecha aquela porta ali, meu irmão a luta já acontece e a intensidade máxima desde o minuto desde aquele segundo ali, né? Então acredito que ele teve que se adaptar a isso bem rápido. mas a carreira veio ele conseguiu ganhar o título lá no One FC o cinturão está lá na academia e eu acho que como como lutador ele deve ter achado que para ele estava bom porque tudo que a gente faz nessa vida chega uma hora que a gente ok, tá bom agora chega não vou mais tá bom não vou mais não é que eu não vou mais fazer mas tá bom chega eu acho que quando ele pegou aquele cinturão ele chegou a sua conclusão pra mim tá bom o treino pra pra MMA é um treino muito é que machuca muito o lutador né em termos de você tem aquilo não é aquilo o Roger não fez aquilo como opção de carreira ele fez aquilo como é uma variação do que ele estava fazendo né estava fazendo vale tudo estava fazendo tanto é que 2010 foi a última luta dele de 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 kimono porque ele não tinha condição de treinar os dois e ser bom nos dois tanto é que depois ele ganhou 2013 depois ganhou o título acho que 2015 15 se eu não me engano lá no one fc depois de umas três lutas e aí foi foi suficiente pra ele que no final das contas tem academia pra tocar tem treino que dá todo dia na academia enfim você tem que estar inteiro né se não eu começo a despencar tudo machuca daqui machuca dali daí a pouco complica a gente trabalha com nosso corpo né é isso exatamente falar de uma de um garoto que vem que eu também tenho a honra de ter entrevistado três quatro vezes até no mês passado eu entrevistei e ele tem uma admiração muito grande pelo roger e e muita gente compara até fisicamente apesar do roger ser mais alto do que ele mas até pelo temperamento dele ser calmo dele ser tranquilo que é o rairo né muita gente fala que esse vai ser o novo roger e ele não sente essa pressão que ele lógico vai tentar construir a estrada dele não pra ser o novo roger enfim pra se colocar como o novo grande grace como o roger nunca se comparou com ninguém e colocou o seu nome no topo e hoje o roger é o roger ele não precisa de ser comparado com ninguém mas muita gente acha que o rairo vai ser a nova sensação até pelo temperamento dele ele tem também essa coisa de querer aprender cada vez mais buscar treinos enfim você olhando o rairo também você vê uma correlação entre ele e o roger nesse sentido dele ter esse espírito parecido com o que o roger tinha sim vejo ele tem ele tem treinado aqui ele treina aqui com o roger ele ficou três meses aqui antes do mundial treinou aqui pro europeu e eu acho que vai vir de novo agora pra treinar pro pro próximo europeu acho que se eu não me engano em setembro ele chega aqui e deve ficar aí até o final do ano e ele tá treinando judô no mesmo lugar que o roger treinava você vê que a a posição dele em pé é cada stent de judoca né e e tá sempre querendo aprender também nisso nisso eles estão muito parecidos e eles treinam muito juntos e acredito sim que ele vai ser porque você não pode dizer assim ah o 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 da família teve o seu nome na no seu lugar acredito que o Ragan será terá o nome dele aí na história do do jiu-jitsu lá em cima tem tudo pra isso ele gosta de treinar gosta de lutar é bom e tem a mentalidade de vencedor muito bom menino muito bom menino é muito bacana já estamos indo para as perguntas finais mas só uma dúvida que eu tenho pessoal né você que teve a honra de ter sido cunhado do do grande Hollis e também foi genro ali do 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 mestre do grande mestre Carlos Grace né você determinado foi casado com a Hayla conta um pouco pra gente como é que era o seu convívio com ele a gente também tem o mestre Hollis como uma figura enigmática assim você conviveu ali com ele várias vezes enfim como que ele era o temperamento muito calmo muito tranquilo como é que era o seu convívio com ele o aprendizado que você teve com ele enfim alguma história marcante alguma dica que ele te deu alguma coisa alguma alguma história que você queira partilhar com a gente da época do seu convívio com o grande mestre Carlos Grace com o Carlinhos ou com o seu Carlos com o pai não com o grande mestre Carlos o pai o pai eu já conheci o seu Carlos ele já tinha uma idade né é o seu Carlos era uma pessoa muito espiritual tava sempre de branco cor clara a camisa sempre amarradinha aqui até em cima e volta e meia eu ia com ele no mercado seasa pra fazer compra pra família pra pra semana ia na caminhonete dele ele dirigindo e comprava aquela frutalhada toda em caixa botava no caminhão trazia pra casa tinha que levar tudo lá pra cima e fui com ele algumas vezes pra Terezópolis pra casa que ele tinha lá onde ele sumia na casa ficava lá na na caixa d'água pegando sol e ele era uma pessoa muito falava pouco e mas era uma pessoa diferente se você compara os dois irmãos seu Hélio falava muito e seu Carlos era mais caladão pelo menos naquela quando aqueles encontros na casa lá do seu Carlos que geralmente eram na casa do seu Carlos acredito eu pra ele ser o mais velho todo mundo ia pra lá né seu Hélio ia muito lá os natais eram na casa do seu Carlos depois é que depois que o Rolins morreu é que a coisa mudou um pouco enfim foi uma o seu Carlos é ele ele tava sempre fazendo a a refeição dele na na cozinha e não podia ser perturbado ele podia interromper ele na hora da refeição dele ele ficava zaneto e é isso não tem assim a gente conversava sobre temas diversos às vezes sobre luta às vezes as lutas dele às vezes coisas dele tenho muita boa lembrança do seu Carlos muito épocas de que não voltam mais infelizmente mas você teve a honra de ter o convívio com várias dessas você falou do grande mestre Hélio também e ele que também foi um isso todo mundo sabe foi também um pai pro Rollins com certeza então você também teve um convívio muito grande com ele conta alguma história que você teve com o mestre Hélio ou até de algum ensinamento ou de algo nesse sentido com certeza foi uma pessoa que também durante muitos muitos anos você teve um convívio grande vou contar um episódio meu com o seu Hélio foi lá em Taipava a gente foi treinar e ele a gente botou o kimono aí ele deitou ele entrou no tatame primeiro para esperar aí aí ele entrou no tatame sentou aí antes de eu entrar ele chegou agora deixa toda a sua força aí tudo deixa tudo aí fora do tatame depois entra aí ele deitava segurava o kimono aqui na bola e travava os cotovelos aqui tenta me estrangular lá claro que você não vai fazer grosseria né aí ele sentava ele dava uma barrigada o cotovelinho já já entrava ali para ele sair e te botar na guarda era era engraçado ele é todo rígidozinho interessante ele tinha aprendi alguma coisa com o seu Hélio você sabe o estrangulamento que eu ensino até hoje para os meus alunos eu aprendi com o seu Hélio detalhe do pulso aprendi com ele nesse dia foi ele que me ensinou e eu me ensino isso é são coisas que às vezes a gente não não atenta mas a informação que a gente passa é a informação que a gente recebeu né e eu tento sempre tentei fazer o máximo possível para replicar os ensinamentos que eu tive que foram os melhores possíveis não tinha foram do Rolles do Renzo exigir seu Hélio claro pouco do seu Hélio mas são coisas que a gente do Renzo do Hillion nossa o Hillion tinha uma guarda que ninguém passava Carlinhos Carlinhos era outro o mais duro deles era o Crowley Crowley era duro pra caramba meu Deus do céu treinar com ele era um era fácil não as épocas passadas que honra né Mestre ter todos esses nomes aí que você falou e quis o destino que depois você teve o grande Roger como filho aquele que também é outra lenda histórica e você tem né academia com ele conta um pouco pra gente quantas academias tem se você fica só radicado na do na de Londres ou se você viaja o mundo inteiro junto com o Roger também pra seminários enfim e os seus horários de aula basicamente você dá aula todo dia ou você tem horários determinados fala um pouco desse seu atual momento e da sua parceria com o seu filho é academia do Roger começou tem 20 anos comemoramos 20 anos agora em março de 2023 então ao longo dos anos a gente sempre procurou trabalhar junto trabalhando muito bem juntos e eu procuro ir à academia o máximo que posso hoje em dia eu tô dando bem menos seminário aliás não tô quase dando seminário nenhum eu tive um problema de saúde aí há duas meses atrás e me impediu de fazer algumas coisas só impedir de fazer eu só reduzi um pouco não tô dando seminário pra viajar muito pra ficar dando seminário é muito interessante o Roger é novo ele ainda pode fazer essas coisas todas eu viajar 3, 4 horas de carro pra dar 3 horas de aula e não voltar no mesmo dia não dá mais não isso aí ficou pra pra trás mas eu dou aula de terça a sexta todo dia na academia é que a gente só tem na verdade uma academia todas todas as outras que você vê a ODA alguma outra cidade são de alunos faixas pretas do Roger que foram montar academia em suas cidades tem muita filial na Itália tem algumas pela Europa Portugal Áustria mas aqui no Reino Unido tem várias também mas a principal que a gente tem é em Hammersmith em Londres a gente chama de HQ é o Headquarters que chama e é lá que eu dou aula é lá que eu fico de terça a sexta você me encontra lá todo dia o dia inteiro dou aula de manhã dou aula à tarde eu gosto da aula bom mestre bacana terminamos aqui a live espero que você tenha gostado né pra mim Floresta foi uma honra poder partilhar um pouco da sua história desse conhecimento de toda essa essa biblioteca que é você todo esse convívio que você teve com todas essas pessoas enfim e ainda continua partilhando seu jiu-jitsu aí pra pessoas do mundo inteiro deixa o seu recado final seja do que for alguma dica da vida de saúde seja o que for mas saiba que foi uma grande honra pra mim espero que você tenha gostado você falou que foi a sua primeira live né mestre então você viu que você conseguiu dominar tranquilo foi rapidinho você não teve dificuldade nenhuma a gente fica se olhando aqui e vê como como a gente tá velho mas o é tá ótimo foi muito agradável e queria te agradecer por me receber aí e eu espero que eu não tenha falado muita bobagem e e que alguma coisa disso tudo que eu tenha falado enaltece a nossa arte que não tem pra mim é uma das melhores coisas desse já salvou um monte de vida vai continuar salvando um monte de vida e não tem nada que sabe chegar na academia botar o kimono e dar uma rolinha é e continua sendo e que vai continuar sendo a minha principal de diversão ou profissão ou seja lá o que for eu será sempre quero continuar fazendo isso até engatinhando no tatame com certeza mas foi uma honra pra todos nós lógico você só partilhou coisas interessantes coisas históricas até porque você viveu vários desses momentos com várias dessas lendas históricas mandar um abraço aqui pro Pedro Antônio escreveu aqui grande mestre é bom ver seus ensinamentos pro Fernando Augusto Fernando escreveu sensacional mestre obrigado por compartilhar esse momento e pro grande Peixotinho que escreveu aqui entrevista espetacular além das outras pessoas que acompanharam mas não fizeram perguntas então muito obrigado pela audiência de vocês se inscreva aqui no canal MMA Debate sigam a gente também no canal arroba canal MMA Debate Oficial no Instagram uma honra mestre uma boa semana pra todos vocês fiquem com Deus você também obrigado um abraço tchau